Estamos aqui na noite desta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, aqui na rua Gapito Magalhães, bairro Primavera, em Arapiraca-Lagoas, onde um cavalo vinha andando e depois passou mal, caiu aqui na calçada e ficou se debatendo aqui, aí ninguém sabe quem é o dono, aí parece que vai morrer aqui o cavalo. Tchau, tchau.